Como que tá aí, Consciência Me Fale? Engraçado, né, cara? É engraçado. Não, tá bom, ó. É... Quase 400 pessoas... Olha. Caralho, mano. Ao vivo e a cores aqui. Boa. É... Temos alguns comentários aqui, deixa eu pegar. Pera lá. Quero comentários, considerações, perguntas... Tem superchat também, ó. Tem superchat. Rafael Rabelo falou, Tiagão, manda um salve pra Bauru. Manda um salve pra Bauru aí. É superchat isso? Não, é só pra mandar um salve. Rafael Rabelo? É. Um salve pra galera de Bauru, onde eu fiz faculdade lá. Aquela porra de engenharia elétrica. Puta que pariu. Abraço do céu, tá aí. Ó. Nosso amigo François mandou aqui. Cátia Amorim. O que vocês acham de mulheres que usam marquinha artificial de fita adesiva? Acho feio. Ah, ele postou hoje, mano. Eu adorei esse post. Até printar e jogar no meu, cara. Cara, eu... Eu sou carioca, né? Então, eu sempre gostei de... Eu sempre achei bonito mulheres com marquinha normal, sabe? De sol. Tipo, você vai, toma sol, não sei o quê. Eu achava bonito. Eu gostava de ter. E ao longo do tempo, eu fui aprendendo que isso nem é bonito, sabe? A natural, já tem pessoas que já não acham isso tão bonito. Cara, pra mim, uma pessoa... Uma mulher que vai pra um lugar... Eu não sei quanto tempo dura, mas deve durar, tipo, uma hora, uma hora e meia, não sei. Que você fica lá deitado no negócio. Bronze, bronze. É. Pra poder fazer um bronze artificial, é o mesmo... São mulheres que confundem o autocuidado com o exagero, sabe? Tá. Então, hoje eu tenho pra mim... Eu respeito quem gosta, tá tudo certo, mas eu não acho bonito. Eu acho que tudo que é exagerado na tua aparência vai perder a naturalidade e vai acabar ficando muito forçado. Então, é a mesma coisa que... Sei lá, um homem que ele coloca... Não sei... Aplique de cabelo pra ficar super não sei o quê. Ah, ele faz a sobrancelha pra ficar fininha. Aplique de cabelo. Aplique de cabelo. Sabe? Chico. Acabou, acabou. Acabou, Camila. Não, ó, vou me explicar. Vou me explicar. Relaxa. Calma aí, ó. Uma coisa é você colocar aplique de cabelo porque você tá insatisfeito com o seu cabelo, certo? Aí você coloca um pouquinho lá pra você ficar com o cabelo. Uma coisa é isso. Outra coisa é você já tem cabelo, você quer colocar mais cabelo ainda pra conseguir ficar fazendo um monte de penteado, um monte de coisa. Coloca 500 coisas no seu cabelo, aí você vai tocar. Nem mexe, negócio, sabe? Pra mim, é essa mesma coisa, assim. A aparência, ela é muito importante, só que quando ela passa do famoso bom senso, eu acho que fica exagerado. Pô, uma coisa é você olhar e falar assim, ah, a mulher tá de marquinha porque pegou sol. Outra coisa é você olhar e falar assim, caraca, a mulher tá de marquinha, claramente não foi porque ela pegou sol. Foi porque ela ficou duas horas lá parada no negócio porque ela acha bonito. Sim. Eu acho muito brega. Não sei. Eu acho muito brega, mano. Eu acho muito brega. É essa feita aí que a mulherada... Eu também acho feio. É conflito isolante, né, que faz, não é? É, acho que é, não é? Pô, puta trampo isso aí, cara. Pega um final de semana e desce pra praia. Resolveu o problema. Eu tô lembrando aquela vez que começou a encher o saco do Amorim no outro episódio. Ah, que eu fiquei assim batendo palma. Você teve que encher o saco dele? Lembrou assim, porque você tá careca de saber, lembra? Aqui é assim, velho. Fala, meu irmão. Tudo bem? Tô passando aqui rapidamente pra te avisar que eu lancei o principal treinamento de desenvolvimento masculino do Brasil, que é o Elite Masculina. Dentro do Elite Masculina, eu te ensino o essencial pra você construir máximo valor masculino como homem, pra você criar conexão relevante através do networking eficiente, como que você identifica uma mulher de valor pra você ter pra sua vida ou pra você ter algum tipo de encontro casual com ela e como que você consegue usar a tua linguagem corporal, incluindo a tua própria entonação vocal, pra passar mais respeito. Pra você ter acesso ao Elite Masculina agora mesmo, clique em algum lugar desse vídeo. Eu te vejo dentro da nossa área de membros. a sua vida inteira. Vamos lá primeiro. Vamos guiar dentro do i